O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Um pouco antes, agências de notícias falavam em explosões em Kiev, capital da Ucrânia. Explosões que a gente vê, cidade que a gente vê ao vivo nessas imagens. Também em Belgrada, cidade russa próxima à fronteira com o país. Um pouquinho antes, o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a operação militar na região de Dombás, leste da Ucrânia. E disse que qualquer um que criar insegurança para essa operação terá resposta. Diz que o exército ucraniano deve ir para casa. Vladimir Putin fez essa declaração e logo depois veio a reação do presidente americano, Joe Biden, dizendo que a guerra causará perda catastrófica de vidas. Neste momento, o Conselho de Segurança da ONU continua reunido num encontro de emergência diante do que se imaginava iminência de uma invasão, agora formalmente declarada, formalmente informada pelo governo da Ucrânia. A cobertura completa da crise no leste europeu você vê daqui a pouquinho no Jornal da Globo.